Chegamos! Olha nós aqui mais uma vez. E aí, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Prontos, prontas para mais uma aula, para mais um mergulho nesse fantástico e mágico oceano, desse universo chamado matemática. Isso aí, aula de matemática. Então, vem comigo, vamos colocar a apresentação na tela, vamos começar, porque tem muita coisa bacana para a gente ver nessa aula. E são coisas que a gente precisa para usar e entender situações que surgem sim no nosso cotidiano, que pode aparecer em situações da nossa vida. Valeu? Então, vamos lá, vamos colocar a apresentação aí na tela. Olha só, essa aula é para você, que é estudante do sétimo ano. Então, vem comigo. Pois é, comigo eu, o professor Iago Ramos, que venho lá da Escola Municipal Faustino de Asuna. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto. No momento, eu visto uma camisa cinza, por cima um jaleco branco. E atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, com as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e a logomarca também da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? Bom, e o que é que nós temos para aprender nessa aula? A gente ainda continua fazendo operações com números inteiros, tá? A gente viu uma adição em uma aula anterior. Nessa aula, a gente vai ver uma outra operação, né? Uma outra operação com números inteiros. Beleza? Então, vamos lá, devagarzinho. Antes, eu queria fazer um exercício de memória, né? Na verdade, esse exercício de memória é só para você não esquecer, né? É isso que a gente vem estudando, esse tema, esse assunto, tá bom? Então, como é que vai ser esse exercíciozinho? É bem rápido. Vai aparecer uma imagem, certo? E essa imagem tem a ver com o assunto que a gente está estudando aí, né? Há algumas aulas aí, as aulas anteriores a essas mais recentes, tá bom? Então, vai aparecer a imagem e você tenta dizer qual é o nome, né? Do conteúdo dessa aula. Aliás, do conteúdo dessa aula, não. Do conteúdo que a gente já vem aí estudando em aulas mais recentes. Então, bom, parece um termômetro, né? Um termômetro, ó. E tem ali um grau Celsius, né? Termômetro, grau Celsius. Qual será o nome desse conteúdo? E aí, ó. Trinta segundinhos para você pensar, certo? Qual será o nome desse conteúdo que a gente vem estudando algumas aulas, né? O nome desse tema, desse objeto de estudo da matemática. Olha só. Quando chegar no trinta, a gente avança, né? E vê qual é o nome do conteúdo. Que eu já sei, né? Que você sabe e que você disse corretamente, né? Eu sei, professor. Olha só. O nome desse conteúdo é números inteiros. É isso aí. E é o que a gente vem estudando. E é o que a gente vai ainda, né? Continuar estudando aqui nessa aula. Tá bom? Mas assim, eu queria, né? Fazer um momento de revisão, tá? De a gente rever algumas coisas sobre números inteiros que a gente já viu até aqui, né? Não há problema em a gente fazer isso. Na verdade, isso nos ajuda para que a gente não esqueça o que a gente começou a estudar. Certo? Então, vem comigo aqui, ó. Como é que a gente vai relembrar isso, tá? Eu quero que você olhe para essa pergunta e para essas opções de resposta, né? Qual dessas três opções é a resposta correta para a pergunta. A pergunta diz assim. Qual dos números é um número inteiro? E aí a gente tem como opções 0,5 ou 5 décimos. Um negativo ou menos um. E a fração dois terços. Eu vou te dar um tempinho para você descobrir qual é, né? A resposta correta para essa pergunta, tá? 30 segundos é um tempo suficiente para você encontrar essa resposta. E aí a partir dessa resposta a gente começa, né? A relembrar que a gente já deve ter visto aí sobre números inteiros. Tá? E aí, qual é o número inteiro? É o cinco décimos? 0,5 é um negativo ou menos um? Ou é a fração dois terços? E eu sei que você respondeu corretamente que é o menos um. Pois é, né? O 0,5 não é um número inteiro. Ele é um número decimal exato. Dois terços não é um número inteiro. Dois terços é uma fração, né? Número inteiro é um negativo ou menos um. E por quê, né? Porque relembrando os números inteiros é a gente juntar dois tipos de números, tá? A gente pega os números negativos que são esses que aparecem um sinalzinho de menos na frente, tá? Pega eles e junta, né? Faz um grupão com os números naturais que são os números que a gente usa para contar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5 e assim infinitamente, né? Juntando todos esses números aí negativos com naturais vai dar os números inteiros. Por isso que ali na tela está escrito, né? Números inteiros são os negativos mais os naturais. Só que tem aqui uma observação muito importante, né? Quando a gente vai nos números naturais e tira o 0, tá? Tirando o número 0 dos números naturais o que sobra a gente chama de números positivos, né? Se dentro dos números inteiros a gente tem os negativos representados com o sinalzinho de menos na frente a gente tem os números positivos que podem ser simbolizados com o sinalzinho de mais na frente ou não. se o número não tem sinal na frente é porque ele é positivo, tá? E por que que os positivos são os naturais sem o 0? Porque o 0 ele é um número que ele nem é negativo e nem positivo. Tá bom? Então fica também aí essa observação que é muito importante. Os números naturais sem o 0 é os números positivos que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Belezinha? Então vamos avançando. Vem, né? Que agora eu quero fazer com você um quizinho. O que é um quizinho? É um quiz pequenininho. É um quiz de uma pergunta só. Tá bom? Então vai aparecer uma perguntinha a gente vai ter um tempo aí para encontrar a resposta dessa pergunta. E a pergunta é a seguinte qual situação faz uso de números inteiros? Alternativa A é a situação de saldo bancário? Alternativa B é uma situação que envolve altura? Ou alternativa C é uma situação que envolve contagem? Qual dessas três faz uso de números inteiros? 30 segundos na tela para você encontrar a resposta correta. tá bom? Pensa e depois dê a sua resposta. Beleza? Tempo! Então olha só qual dessas três situações é que a gente pode fazer o uso de números negativos e de números naturais é de saldo bancário é a situação de altura ou é a situação de contagem na próxima tela a resposta é a situação de saldo bancário nota 10 eu sei que você acertou né? Por que saldo bancário? Porque na situação de saldo bancário quando a gente tem dívidas esses números são representados por números negativos e quando a gente tem dinheiro na conta né? Esses números são representados por números positivos por que que não altura? Porque a altura é número decimal certo? E contagem é só os números naturais a gente não conta usando números negativos beleza? bacana e essa situação de saldo bancário é uma situação bem legal pra gente entender inclusive como é feita algumas operações com números inteiros tá bom? Mas vamos assim ó fazer um momento de avaliação né? Não é fazer prova um momento de avaliação é a gente olhar pra gente mesmo né? E perceber até onde é que a gente entendeu o que é que a gente conseguiu entender né? foi muita coisa foi pouca coisa bom vamos fazer esse momento que esse momento é importante esse momento nos ajuda né? Nos diz onde é que a gente tem que prestar mais atenção onde é que tem mais dúvida tá bom? Então vem comigo você até aqui né? Até esse momento da aula você entendeu um em vermelho pra pouco dois em laranja pra metade das coisas que a gente falou aqui três em amarelo para a maioria das coisas que a gente viu ou quatro em verde você aprendeu bastante coisa do que a gente viu até agora trinta segundos pra você pensar e você avaliar você mesmo né? Normal é o professor avaliar o estudante né? Mas você estudante avaliando você mesmo tá? Isso é muito importante pra que você consiga aprender da melhor maneira possível tá bom? Tempo na tela olha só e aí número um dois três ou quatro bom a base nesse número aí tá? É que você agora vai vir com todo gás né? Com atenção querendo entender as coisas de uma maneira bem mais simples tá? Então vamos lá bom em aulas anteriores na verdade na aula anterior a essa a gente aprendeu a fazer adição com números inteiros fazer conta de mais onde tem número negativo número positivo tá bom? Agora a gente vai falar da subtração com números inteiros que é a que vai fazer conta de menos com números inteiros né? Fazer subtração com números negativos números positivos né? Ou sendo um positivo e o outro negativo bom vamos chegar lá vamos entender isso com calma tá bom? Vem comigo olha só a gente vai começar por essa situação aqui tá? É uma situação inventada é hipotética certo? Só pra você conseguir começar a entender como é que a gente faz contas de menos subtração envolvendo números inteiros Então vamos supor que eu o professor Iago peguei 30 reais emprestado com um amigo né? Fui lá precisava desses 30 reais fui até esse amigo e peguei emprestado se eu pego emprestado esse dinheiro né? Com esse amigo eu fico devendo esse valor pra ele tá? Então eu estou devendo agora 30 reais pra esse meu amigo certo? Então vamos lá mas quando eu fui devolver né? Quando eu fui pagar a dívida que eu tinha com ele ele recusou ele disse ó não precisa não deixa deixa aí tá tranquilo né? Em nome da nossa amizade tá tudo certo então o que é que aconteceu aqui né? Sendo assim quanto eu ainda estou devendo ao meu amigo eu peguei 30 reais com ele emprestado fiquei devendo esses 30 quando eu fui pagar ele disse que não precisava então diante disso quanto é que eu ainda estou devendo a ele né? Eu sei que você já deve ter pensado aí professor você não está devendo nada né? Você pegou emprestado ficou devendo os 30 foi devolver mas ele não quis né? Não está devendo nada é isso aí não estou devendo nada né? mas como é que eu faço isso né? Como é que eu penso isso fazendo conta né? Vem comigo aqui olha só na tela esse primeiro 30 aqui ó negativo né? É o 30 que eu estou devendo tá? Dever não é uma coisa boa é uma coisa ruim dever é uma coisa negativa por isso que esse 30 está com sinalzinho de menos está negativo só que aí eu fui pagar e quando eu fui pagar esse meu amigo ele recusou o que eu estava devendo a ele o que é que significa esse recusar? Ele tirou a dívida que eu tinha com ele e tirar em matemática é conta de menos é esse menos aqui ó isso aqui é o menos da subtração da conta e o que foi que ele tirou? Ele tirou a dívida de 30 que eu tinha com ele dívida ó tirou a dívida de 30 né dívida número negativo ou seja eu tinha uma dívida de 30 e essa dívida de 30 ela foi tirada quanto é que eu estou devendo eu não estou devendo nada eu estou devendo zero como assim professor? e isso na conta simboliza o que? simboliza isso ó essa subtração de número negativo para dar zero porque tem que dar zero aí na verdade vira uma adição vira uma conta de mais de número positivo tá? para ter dado o zero só se eu tivesse uma dívida de 30 e pensasse que essa dívida de 30 foi paga se eu paguei a dívida é uma coisa boa uma coisa boa é uma coisa positiva então uma dívida de 30 eu paguei essa dívida de 30 positivo não estou devendo nada certo? então a partir dessa situação a gente começa a entender né como é que funciona lá no iniciozinho a subtração com números inteiros tá bom? mas a gente vai ver isso com mais detalhe bom? a gente vai entender essas situações com números inteiros que envolvem a subtração e a gente vai fazer isso rascunhando escrevendo né como se a gente estivesse escrevendo ali no caderno ou né se a gente estivesse em sala de aula como se eu estivesse ali escrevendo no quadro tá bom? então vamos lá comigo agora muita atenção eu quero que você raciocine aí também junto comigo e faça também aí o seu rascunho certo? então vamos lá eu tenho ali três contas de subtração que envolvem números inteiros tá? e eu tenho duas situações para fazer a conta de subtração com números inteiros ali na letra A tem assim se eu vou subtrair um número negativo olha só ali riscando né a subtração do número negativo isso é o mesmo que somar um número positivo ou seja se eu estou subtraindo menos da subtração um número negativo isso vira uma soma de número positivo então aquela continha ali eu posso escrever assim o menos três subtrair o cinco negativo vai virar uma soma de cinco positivo então isso virou menos três mais cinco como é que eu vou fazer menos três mais cinco eu vou ali na reta numérica acho o menos três tá ali fiz um pontinho e quando eu vou colocar aquele cinco né aquele cinco tá positivo na reta numérica positivo está indo pro lado direito então eu vou caminhar cinco casinhas a partir do menos três e aí quando eu caminho cinco casinhas a partir do menos três eu paro no dois e aquele dois ali é positivo então o resultado disso aí é dois positivo ou seja três negativo menos cinco negativo tem resultado dois não tem sinal é positivo mas a gente já pode escrever mais dois também certo outra situação que a gente tem de subtrair um número negativo lembrando como está ali na letra A subtrair número negativo é somar número positivo tá então aquele menos menos um dentro do parêntese a gente troca por uma soma de um positivo certo como é que isso fica olha só menos quatro mais um tá virou a soma de um positivo então eu vou fazer isso ali na reta numérica certo então vamos lá então na reta numérica eu acho o primeiro número que eu escrevi na conta que é menos quatro mais um um tá positivo vai pra direita então vai pular uma casinha eu tô somando um pula apenas uma casinha então quando eu pulei uma casinha do menos quatro pra direita eu parei no menos três então o resultado né dessa subtração foi menos três e aqui eu vou fazer uma pausa tá olha só lá na letra A eu tava fazendo uma subtração com dois números negativos e o resultado deu positivo aqui na letra C eu também estou fazendo uma subtração de dois números negativos só que o resultado está dando negativo eu quero que você entenda isso eu vou pensar assim eu vou pensar na dívida olha só se eu tenho uma dívida de três reais né ó já pensando aqui eu já sei que essa subtração de negativo vai virar uma soma de positivo então eu tenho o seguinte se eu tenho uma dívida de três reais só que eu pago essa dívida de três reais com cinco reais né dívida número negativo coisa ruim paguei número positivo pagar uma coisa boa então eu devia três paguei com cinco me sobra dois se me sobra é meu é uma coisa boa é uma coisa positiva por isso que isso aqui deu dois positivos já na outra situação quando eu fui subtrair esse menos um a gente sabe que subtrair um negativo vira a soma de um positivo então já aqui olha só eu tenho uma dívida de quatro só que eu paguei um ou seja eu ainda continuo devendo e eu estou devendo quanto eu estou devendo três ó uma dívida de três certo deu negativo beleza mas uma outra forma da gente entender isso é pelo sinal quando a gente faz essa subtração aqui de negativos que vira uma soma de número positivo né é o sinal que a gente leva pro resultado é o sinal do número que está mais distante do zero olhando para a reta numérica então aqui ó em três negativos somado com cinco positivo quem é que está mais distante do zero olha na reta é o menos três ou é o cinco o cinco tá mais distante então esse sinal do mais distante é que vai para o resultado mais dois já aqui na outra situação né quem está mais distante do zero o menos quatro ou um vai o sinal de quem está mais distante quem está mais distante aqui é o menos quatro então aqui no resultado vem o sinal de menos tá bom então pega essa dicasinha aí né tenho certeza que você não vai errar mais tá bom mas vamos continuar tem mais coisas só falta uma continha ali da letra B olha só na continha daquela letra B a gente tem seis menos né subtração com o número oito positivo ó só mostrando ali né que foi o sinal do número que está mais distante do zero ó é o sinal que foi para o resultado olha só que bacana que beleza isso é então voltando ali para a letra B né na letra B a gente tem uma subtração né tem seis subtraindo um número positivo e isso se enquadra naquela letra B ó subtrair um número positivo é somar um número negativo ó tá vendo ali a subtração do número positivo dentro do parêntese então isso vai ser uma soma de número negativo então vai ficar seis somado com oito negativo prontinho agora eu posso usar a reta numérica para encontrar esse resultado ó acho na reta numérica o primeiro número que está na conta que é o número seis e aí eu faço um pontinho ali no número seis só que quando eu vou somar oito negativo né esse pontinho vai caminhar para a esquerda porque está somando oito negativo negativo vai indo para a esquerda ó então eu vou pulando ali oito unidades eu estou somando oito negativo e aí quando eu somar esses oito negativo vai parar no dois negativo olha só veja né que também nessa situação tá o sinal que foi para o resultado é o sinal do número que está mais distante do zero que é o menos oito o menos oito está mais distante do zero né o seis está mais próximo então por isso que o resultado foi menos dois tá bom bom então é isso aí subtração com números inteiros pega aquela conclusão ali ó aquelas duas conclusões vai subtrair um número negativo troca por uma soma de número positivo vai subtrair um número positivo troca por uma soma de número negativo certo brinca com a coisa do dever e do pagar também isso vai ajudar a não errar ou se ainda quiser você também pode usar a reta numérica beleza é isso aí então né vamos avançando vamos fazer um momento aqui né um outro momento agora pra avaliar tudo o que a gente viu nessa aula certo é você avaliando você mesmo tá e como é que você vai fazer você pega um celular um gravador de áudio que tenha no celular e aí você grava um áudio comentando o que você mais gostou nessa aula tá por que que isso é interessante porque quando você vai lembrar do que você mais gostou seu cérebro vai trazer a sua memória alguns momentos da aula e quando esses momentos da aula vierem a sua memória você vai ver né né é coisas que a gente viu nessa aula e o relembrar essas coisas fazem com que a gente consiga né é aprender tá bom beleza então é isso aí certo você curtiu né essa nossa aula nós curtimos bastante tá bom e já estamos ansiosos também pela nossa próxima aula certo essa fica por aqui desde já até uma próxima eu né começo você termina o nosso lema e que a gente vai acreditar nisso sim tá que matemática não é problema você agora completa matemática é é isso aí tá bom até a próxima bye bye tchau 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 Obrigado.